Deu ruim, pegou fogo, pegou fogo na roça, aí, pra vocês verem Meu Deus do céu, mas tentou apagar, mas não conseguiam apagar Fim desengatar a boca da máquina, num lugar que não tem perigo E vim buscar a outra das 590, foi a outra que queimou Foi a outra que pegou fogo, saiu falíssimo, acho que alguma foi sim Galera, não tem quem combate o fogo, o ventinho foi ali, no vizinho, pegar um trator com grade Pra fazer a cera, eu vou desengatar essa boca e pegar a outra E buscar a outra que o povo tá vindo ali lambendo, aí tô com medo de queimar E é isso, vambora Desengatar a boca Eu vou buscar a outra Ai Deus Oh Olha que desengata Olha lá o fogo Tá lambendo, galera Tava só uma bolinha, mas quem que apaga? Tirar a boca dali Pra não ter risco de queimar ela, né, galera? Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Tirando aqui Vai, botista Parece que a gente pegou fogo, galera Aí, a gente pegou fogo Olha o fogo chegando aqui, ó Olha o fogo Vai, graças a Deus, tirão Ai, Deus Agora tenta apagar o fogo, a plataforma não arrancou Rapaz do céu Fez o negócio, hein, galera, feio Agora que nós vamos fazer, ver se corta uns galhos Uns galhos verdes Pra nós, pra nós tentar apagar Pra nós tentar apagar Ali onde pegou fogo Uh, pra nós tentar apagar o fogo Olha a maquininha frouxa Olha a maquininha frouxa Tem que ter um tratorzinho, cara Tem que ter um tratorzinho, cara, senão não vai apagar Tem que ter um tratorzinho, cara, senão não vai apagar Nossa, ficou feio o fogo Olha aqui onde tá chegando Até redominho faz, ó Ainda bem que ali nós já correu Não tinha mi Tá só apaiado Ele tá fazendo uma cera em volta aqui, ó Pra ver se apaga Olha o jeito que tá vindo ali, ó Rapaz, é feio, hein Não tem o que faz Cera louco O Jair, mi tá no doze ali, ó É lá embaixo, ele já tampou Agora ele vai fazer aqui, ó Pra não vir Apesar que tá vindo pra estrada também Ainda bem que eu tirei a boca, vocês viram Se tivessem deixado a boca, a boca tava lá, ó Se tivesse pensado, tinha queimado Aí, ó O fogo traz isso, ó Redominho Olha o jeito que ficou agora Ó, tá vindo lambendo É, muito sal que é fácil, né Mas não é fácil não, gente Você tá doido Se Deus quiser, não vai apagar Aí, ó Vocês viram Você tá doido Ah, apaga ou não apaga? Aí, ó Tá controlando o fogo Aí, Mirão, agora tá dando certo, hein Opa Dá um sardinho, graças a Deus Graças a Deus Ó, a galera Onde ela lastrou lá, ó Mas já inserou já também Agora o vizinho tá vindo com um brutão ali Pra ajudar a nós também Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Passou bem ali, ó Só na bolinha só Mas eu não consigo controlar Ele já lastrou Agora só com a grade Graças a Deus Não consigo controlar E é isso aí, galera Marcha Brincadeira Graças a Deus Não queimou nada de milho Não queimou máquina Não queimou plataforma Não deu tempo de conseguir socorrer tudo Ainda achamos a gradinha do vizinho ali Corremos lá Deu tempo de engatar Tranquilo Conseguimos fazer a brecha O menino vizinho da fazenda também Veio com a moto Perguntou se queria que vim ajudar Veio lá também rapidinho E conseguiram E aí lá pra vocês Eu desbronco Galera, é muito rápido demais Eu tava colhendo Tá gravando o vídeo pra vocês Vocês viram aí Que eu tô no vlog anterior Eu tava gravando o vlog pra vocês Colhendo E de boa Colei a cegadinha Aí eu olhei assim Pra máquina pegando fogo Aí eu falei O que? A máquina tá pegando fogo, né? Aí já fui direto Já liguei tudo Fui lá correndo pra ajudar Ver se dava tempo de apagar alguma coisa Pegar garrafa d'água Jogar água Alguma coisa E cheguei lá Era a plataforma ali Que deu um rolo Deu uma faís Que pegou fogo na paia Então o fogo tava só na paia Queimou um pouquinho ali Perto da plataforma ali Na paia E depois caiu na Na palhada do Mi Aí de imediato Nós foi tentar apagar A palhada do Mi Tava só uma bolinha de fogo De nada Um negocinho redondinho assim Só que aí começou já A ventar Não tava nem ventando Começou aquela ventania Da trabalho Ventania 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 Aí espaiou o fogo Aí viu que não ia conseguir Viu que não ia conseguir apagar Ficou lá no vizinho Pegar bagrate Bagrateu tudo certo Ninguém se machucou Só tô um susto mesmo, né? É uma pena que aonde queimou Perde todo o seu nutriente A terra perde tudo, né? Vai ter que Pegar um esterno Alguma coisa, né? Pra ter ela voltar Mas é isso Ainda bem que não queimou o vizinho Também Só tinha isso aqui pra coer, galera Esse biquinho que eu tava E uma tirinha ali, ó Se queimou Foi uns peda... Um ou outro pedazinho de mim só Foi dar uns pezinhos Mas bem qualquer coisa Foi nada, graças a Deus Mas é isso A roça é assim, né, galera Achei de surpresa A gente tá sujeito a tudo Quem vive do ar Que tá no dia a dia Sabe como é que é Acontece mesmo Não tem Não tem hora pra acontecer as coisas E é isso Graças a Deus Ninguém se machucou Não queimou tudo a roça Não queimou o vizinho Que tava em pé O vizinho tava quase Que tava tudo corrido praticamente E é isso, mano Então espero que vocês Tenham gostado Assim Não mostrar pra vocês a realidade, né? Porque muita gente fala Ah, é facinha Não sei o que É fácil, mano Tem coisa que é fácil Mas tem coisa que a gente passa Com a situação bem complicada Que no caso Foi a situação de hoje Tá em último dia de colher Tá tudo certinho Graças a Deus Metendo o pau Já tudo certo pra acabar Antes de ver que nada Um fogaréu desse Olha lá O queimadão feio que deu Mas é isso aí Foi parte E é mais Então esse vídeo por aqui Eu pedi pra você Se você não é inscrito Se inscreve no meu canal Deixa o like Se tá gostando Do tipo de vídeo Não tá vendo aqui E é nóis Falou Tamo junto Se inscreve no canal E é nóis